Aqui, e aqui o mapa mental. Então, a gente vai compartilhar com vocês, vocês verão três imagens, ok? Vocês verão três imagens aqui, vocês, pra quem está no YouTube, vai ver três imagens. Vai ver a imagem minha, vai ver a imagem das inteligências múltiplas, e vai ver também a imagem do mapa mental, ok? Então, a nossa trajetória hoje vai ser essa aqui. Vou tentar atender a essa demanda dos alunos que responderam a esse formulário que eu mandei esses dias, mandei o formulário pra várias pessoas esses dias, e vários de vocês me disseram que tem uma dificuldade com memorização, com concentração, e efetivamente, efetivamente, essa é a maior dificuldade de todas, com a concentração e com a memorização. Então, eu vou tentar atacar isso em dois planos, tá? O nosso curso ataca isso em dois planos. Eu vou atacar com vocês aqui no plano mais radical, que é o plano da motivação, que é o plano do interesse pelo assunto, e aí você vai entender do que eu estou falando, quando eu dou esse exemplo, digamos, meio jocoso, meio brincalhão, da chamada aprendizagem magnética. A Mônica tá falando também da dificuldade para aprender idiomas. Então, essa também é uma dificuldade que... Ela cresce, ela vai crescendo, de alguma forma, com a nossa idade. Mas, porque a janela, vocês vão ver quando eu falo aqui, da inteligência linguística, da inteligência verbal. A janela para inteligência linguística verbal, ela se abre praticamente com o nosso nascimento. Tanto é que... Isso aqui pode parecer brincadeira, mas isso é verdade. Tanto é que o alemãozinho, o alemão de dois, três anos fala alemão. O chinesinho de dois, três anos fala chinês. Então, a aprendizagem se dá de uma forma natural, por causa da imersão, aquela coisa toda. Mas é óbvio, nós não estamos aqui nem na Alemanha, nem na China, para aprender com a mesma facilidade que o chinesinho. Mas hoje nós temos alguns mecanismos que eu, quando era criança, não tinha. Eu, inclusive, fiz isso com os meus filhos. Nós temos hoje isso das séries, temos isso dos filmes hoje legendados e com vários idiomas. Então, uma forma de imersão muito boa para você aperfeiçoar o aprendizado da língua é você ver essas séries que você gosta. Tenta encontrar uma série que você gosta e você vai começar assistindo como? Assiste em português. Assiste a primeira vez em português. Depois você assiste a segunda vez com a legenda em inglês. E depois você tenta assistir mais uma vez sem a legenda. Sem a legenda. E o episódio, você pode pegar esse mesmo episódio e assistir ele duas, três vezes, porque você vai ter o privilégio de ter ali na sua mão o controle do que você está ouvindo, o controle está na sua mão, então você pode voltar, pode ir para frente, pode voltar. Então, isso é uma forma hoje muito lúdica de você aperfeiçoar tanto a sua audição como a sua expressão, porque você pode repetir os diálogos. Então, você hoje tem na sua casa, você tem hoje na sua casa, seja com DVDs, seja com Netflix, seja com séries que você pode baixar pela internet, você tem na sua casa um mecanismo de imersão, no inglês, sobretudo, como ninguém podia imaginar que pudesse ter 20, 30 anos atrás. Bom, vamos lá então. Eu sou o professor Rubens Sampaio, vocês já me conhecem, e agora nós vamos tratar desse assunto que é a aprendizagem magnética. A aprendizagem magnética vezes a aprendizagem da martelada. Nosso ponto de partida é justamente a dificuldade de vocês. Vários de vocês enviaram para mim alguns formulários, alguns questionários respondidos essa semana e, na verdade, não foi novidade para mim o tipo de reclamação, porque a reclamação é essa. Professor Rubens, eu não tenho concentração, eu não consigo me concentrar, então essa é uma das dificuldades maiores, eu não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade para memorizar o que eu estou estudando. Essa é uma das dificuldades mais generalizadas. Então, nós vamos começar do ponto de partida. Aqui a Gleice, estou vendo aqui a dúvida da Gleice, preciso gravar uma enorme quantidade de conteúdo em curto espaço de tempo, curto espaço de tempo na faculdade, entendi, Gleice. Então, nós vamos te ajudar também, você vai ver. Deixa eu colocar essa tela aqui para cá, para que eu consigo ver as mensagens que vocês estão me enviando. Beleza, agora eu já localizei aqui as dúvidas do pessoal. Muito bem, então, a dificuldade maior das pessoas é justamente essa, na concentração, na concentração e, por consequência, na fixação. Então, vamos começar aqui falando das inteligências múltiplas e eu vou compartilhar com vocês a tela. Quem estiver no Facebook não vai conseguir ver, mas quem estiver aqui no Hangout, pelo YouTube, vai conseguir ver essa tela bonita, feita pelo Victor, em que estão aqui as ideias sobre as inteligências múltiplas. Então, vamos lá. Vocês já devem estar aí vendo a minha tela sobre as inteligências. Então, o que é inteligência? Quais são os tipos de inteligência? Quais são as suas características principais? E como estimular a minha inteligência? Então, vamos fazer aqui um breve resumo disso tudo para que você consiga entender qual que é a nossa estratégia. Vamos lá. Então, inteligências. O que é inteligência? O que é inteligência? Essa é a definição que eu mais gosto. A inteligência é a capacidade para resolver problemas. Capacidade para resolver problemas. Agora, problemas, nós temos os problemas mais variados possíveis. Vamos ver aqui o problema do Ronaldinho Gaúcho. Qual que é o problema do Ronaldinho Gaúcho? É fazer gol. Ele tem que fazer gol. E ele é muito bom para fazer gol. Percebem isso? Então, qual que era o desafio do Tom Jobim? Fazer música. E ele era muito bom para resolver esse problema. Ou seja, um cara dentro do âmbito da música ele era um gênio. O Ronaldinho Gaúcho, dentro do âmbito, dentro da cultura do futebol, ele também é um gênio. Está claro? Dentro da filosofia, nós temos grandes filósofos que são geniais. Aqui junto conosco temos um filósofo, aí o Wilton Zorek. Então, dentro desse âmbito, dentro dessa cultura, você pode se tornar alguém genial. Porque você consegue resolver os problemas dentro desse ambiente. Então, olha lá, uma definição de inteligência um pouco mais rebuscada. Eu gosto mais da anterior, que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Mas aqui nós temos uma mais sofisticada. Pronto, resolver problemas. E criar produtos que tenham valor dentro de uma cultura. É, um filósofo em campo, futebol, pode não ter muito valor. Então, você não pode misturar uma coisa com a outra. Um produto com uma cultura diferente. Então, dentro da sala de aula, o professor bom é aquele professor que consegue ensinar os seus alunos. Que consegue resolver esse problema da aprendizagem dos alunos. Então, com isso aqui, nós, com essas definições, de que a inteligência é a capacidade de resolver o problema dentro de um determinado contexto, o que acontece? Nós temos uma espécie de relativização da inteligência. Por quê? O que ocorre conosco, o que ocorreu conosco, é que nos disseram que inteligentes são apenas as pessoas que têm boas notas na escola. E a escola só valoriza dois tipos de inteligência. Dois tipos de inteligência. A escola valoriza a inteligência linguística e a inteligência matemática. Então, veja só, a escola, ela, deveria ser uma espécie de centro de informações. Só que hoje nós temos informações na TV, na internet, em CD, em DVD, em livros. Então, a gente não precisa mais ir para a escola para ter informação. Porque as informações, hoje, elas estão muito difundidas para nós. E a escola também deveria ser centro de aprendizagem. O grande problema é que a escola só valoriza essas duas formas de aprendizagem. A aprendizagem da inteligência linguística ou verbal e a aprendizagem da inteligência lógico-matemática. A escola deveria ser uma central que estimula todos os tipos de inteligência. A escola deveria nos ensinar a aprender a aprender. Ela deveria nos ensinar a desenvolver habilidades. Mas ela não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer isso. E nós temos diferenças. Nós temos... O homem tem certas características. A mulher tem outras características também. Por exemplo, o homem. O homem, ele desenvolve mais. Ele trabalha mais com o lado esquerdo do cérebro, mais com a fala, com o raciocínio lógico, com a sua memória espacial, com deduções, com cálculos. Ele é mais calculista. A mulher já tem outras características. A mulher, ela faz o quê? Ela usa mais o lado direito do cérebro, ela consegue registrar mais emoções, tem mais facilidade para lidar com a memória facial, com rostos conhecidos, tem uma memória afetiva. Anatomicamente, ela tem um cérebro menor, porque em geral, as mulheres são menores que os homens. Só que ela utiliza mais os dois lados do cérebro, ou seja, o homem utiliza mais o lado esquerdo e um pouco o lado direito. A mulher utiliza mais o lado direito e utiliza mais o lado esquerdo do que o homem utilizaria o lado direito. Percebem? E ainda, dizem que a mulher ainda tem uma maior concentração de neurônios. Então, isso aqui não significa outra coisa se não falar que a mulher ela é mais inteligente que o homem. Bom, temos aqui, portanto, aptidões diferentes. Os homens têm certas aptidões, as mulheres têm outras aptidões, e depois, não são só homens e mulheres. Nós temos vários tipos de aptidões dentro do sexo masculino, vários tipos de aptidões dentro do sexo feminino. Por quê? Porque nós temos inteligências diferentes. Nós não podemos ser comparados apenas, única e exclusivamente, a partir das duas inteligências que são essas inteligências linguística e verbal ou lógico-matemática. E a grande pergunta é essa. Qual é o seu tipo de inteligência? Qual o seu tipo de inteligência? É isso que você tem que descobrir. Eu não vou passar com você agora todas as formas, de forma detalhada, tá bem? Porque a gente não teria tempo para isso. Como eu disse para você, os livros aqui, isso que trata da inteligência, são esses dois aqui. Então, nós temos aqui, esses dois livros, do Howard Gardner, os dois são dele, e a teoria das inteligências múltiplas aqui, e a teoria na prática. Então, esse cara, esse cara, em 1983, lançou esse livro e ele difundiu essa teoria das inteligências múltiplas. Ele criou essa teoria das inteligências múltiplas e a partir de então, nós ficamos libertos dessa ditadura da inteligência verbal e da inteligência matemática. por quê? Porque nós conseguimos agora valorizar outras habilidades, outras capacidades que nós talvez tenhamos e que sejam diferentes da habilidade linguística e da habilidade matemática. Então, essa teoria inventada pelo Howard Gardner, das teorias múltiplas, ela foi muito importante, ela é muito importante para nós, para que nós consigamos nos valorizar e valorizar os nossos filhos. Por quê? Porque se eu sou bom fazendo alguma coisa musical, tá bem? Eu não devo ser discriminado nem punido porque eu não sou bom em matemática porque eu não sou bom em português. Se eu sou bom do ponto de vista da inteligência corporal, se eu sou bom para ser um atleta, se eu sou bom para ser um jogador de qualquer outra coisa, eu não devo ser punido por não gostar de matemática nem gostar de português. E a escola faz isso conosco. A escola faz isso conosco. Você tem uma aptidão que pode ser qualquer uma dessas inteligências aí, diferente da linguística verbal, diferente da matemática. E se você não conseguir se enquadrar na escola, a escola vai te excluir que você vai ser discriminado, vai ser mal avaliado. Então a escola tem lá dentro dela um gênio, um gênio da ginástica rítmica, um gênio da música, um gênio das ciências biológicas, por exemplo. Mas como o cara não é bom em matemática, ele é discriminado, ele é punido, ele é diminuído e isso cria um dano existencial para a pessoa terrível, terrível. Então, vamos compartilhar de novo aqui a mesma tela com vocês, tá bem? Pronto, de novo aqui. Então, o Howard Gardner fala que nós temos uma inteligência espacial, inteligência espacial, temos uma inteligência linguística ou verbal e essa inteligência linguística ou verbal é justamente essa inteligência que é mais valorizada na escola junto com essa inteligência lógico-matemática. tá bom? Só que nós temos ainda a inteligência sonora ou musical, temos a inteligência sinestésica ou corporal, temos a inteligência pessoal. Essa inteligência pessoal, ela recebe alguns outros nomes. Não falam de inteligência interpessoal, seria uma inteligência mais existencial, mais espiritual, e uma inteligência extra, interpessoal. intrapessoal pra dentro, intrapessoal e interpessoal pra fora. Então, a interpessoal seria uma inteligência mais emocional e a intrapessoal seria uma inteligência mais existencial, mais espiritual, alguma coisa assim. E depois temos a inteligência lógico-matemática, que é essa que a gente conhece, que a gente estuda na escola, quando faz a química, física, matemática, as disciplinas das matérias mais exatas. Depois, a inteligência, uma inteligência pictórica, que diz respeito a sua capacidade de desenhar, também tem relação com a inteligência espacial, então, geralmente, essa pictórica tem mais a ver com o artista. Depois, a inteligência naturalista, uma inteligência naturalista, tem a ver com essa preocupação das pessoas com o meio ambiente, conviver junto com a natureza e tudo isso mais. Aqui, eu não vou poder, não vou conseguir, não tenho tempo para debulhar esses dois livros com vocês aqui em alguns, em apenas alguns minutos, certo? Bem que eu gostaria, mas a gente não vai ter esse tempo todo. O Jaime perguntando, faço design e sigo minha intuição, que tipo de inteligência é? Jaime, quando você fala de design, eu acho que é essa inteligência mais pictórica, mais para o desenho, talvez espacial, então, é uma coisa mais do artista mesmo, então, eu acho que é por aí, no seu caso, tá bem? mais pictórica, de pictures, de desenho, enfim, de imagens, tá? E, então, aqui, aqui eu vou passar com vocês rapidinho, muito rapidinho, porque aqui eu tenho a inteligência espacial, tá? E, depois, eu tenho a inteligência linguística, com as suas habilidades, a sua capacidade, a sua abertura, nós temos aqui a relação da inteligência linguística com as outras, aqui você não vai conseguir ler, porque eu só estou passando para ilustrar para você como funciona isso, tá? Os estímulos da inteligência linguística, os exemplos da inteligência linguística, Shakespeare, Dante, Dante, Guerre, Cervantes, e aí vai. Aqui a inteligência sonora, temos o nosso amigo Vila Lobos, então, temos a descrição da inteligência sonora, as habilidades, a capacidade, a abertura, a abertura que é a idade, né? Quando que a inteligência sonora, ela pode ser mais forte, mais poderosa, na cabeça da criança. E aí vai, a relação da inteligência sonora com as outras inteligências, e assim sucessivamente, o que acontece com a inteligência sonora, quais são os estímulos que você pode dar a si mesmo, quais são os estímulos que você pode promover para o seu filho, caso você tenha uma criança nessa idade, tá? Outros exemplos, e assim sucessivamente, e assim sucessivamente. Aqui a inteligência corporal, temos aí o gênio da bola, que é o Pelé, não é? Então, as habilidades, a capacidade, a sua abertura, relação com as outras, o que acontece, quais são os estímulos que a gente pode dar. Aqui alguns exemplos, né? Os bailarinos, Nijinsky, Nureyev, Pelé, Garrincha, Magic Johnson, mímicos, bailarinos, atletas, talvez cirurgiões, concertistas. Então, e essas inteligências, elas também, elas têm uma relação umas com as outras. Aqui na inteligência pessoal, na interpessoal e na intrapessoal, nós colocamos aqui o Gandhi, tá? Então, é um sujeito que, os líderes religiosos, certamente, estarão por aqui também, né? Habilidades, capacidades, tá vendo? Então, essas inteligências, elas, elas têm uma certa, elas podem se relacionar umas com as outras, mas elas têm uma autonomia muito forte. Então, é muito importante que você consiga, aqui temos a inteligência lógica-matemática, é muito importante que você consiga perceber, mais ou menos, qual que é a sua inteligência predominante, qual que é a inteligência predominante dos seus filhos, porque isso vai permitir que você facilite e acelere a aprendizagem dele. E é com isso que eu faço exatamente o link, pra quê? Para a continuidade da nossa aula, aqui nos mapas mentais. Só vou terminar aqui. Aqui eu tenho a inteligência pictórica do Leonardo da Vinci, né? Capacidade de expressão pelo traço, pelo desenho, pela caricatura, tá bem? Depois da pictórica, nós vamos ter qual aqui? Vamos ter aqui a inteligência naturalista. Temos aqui o Darwin, por excelência, né? Alguém que teria uma inteligência superior ao Darwin nesse aspecto. Poderíamos falar de Aristóteles, também o filósofo grego, que estudou muito a natureza, essa coisa toda. Enfim, vários, vários cientistas. Aqui o Burle Marx, né? Mendel, o angustiniano Mendel. Então, isso aqui foi só uma espécie de visão panorâmica, visão panorâmica da teoria das inteligências múltiplas. O que eu quero mostrar pra vocês agora é justamente essa outra tela aqui. Deixa eu puxar ela pra cá. Tá? Que é essa daqui. Acho que todos vocês devem estar vendo essa tela. Então, isso aqui é um mapa mental. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Essa aqui é a estrutura, muito simples, do curso Como Estudar. Tá? Que é o curso que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, já apresentando de alguma forma. Né? Então, aqui nós temos a estrutura do curso, estratégias, táticas e técnicas de estudo. O que acontece conosco? Nas estratégias, nós temos vários assuntos. Dentro desses assuntos, nós temos o Ikigai aqui, o Ikigai, e depois as inteligências múltiplas, que eu vou tratar aqui dentro, e o estabelecimento de metas. Dentre outros assuntos, dentre outros assuntos. Tá bom? Eu tenho batido muito na tecla da tentativa de perceber qual é o seu talento, qual que é o seu talento natural. Qual que é o talento natural dos seus filhos. Isso é que é muito importante. Identificar o mais precocemente possível qual é o seu talento e qual que é o talento dos seus filhos. Isso é fundamental. Por quê? Vamos lá entender por quê. Deixa eu fechar isso aqui para você não se perder no meio de tanto texto. Muito bem. Quando você detecta um talento seu ou um talento do seu filho, você cria o chamado viés de confirmação. Isso aqui é muito importante. E todos vocês sabem o que é o viés de confirmação. Todos vocês sabem o que é isso. O viés de confirmação é essa experiência aqui que todos vocês já viveram. Vejam só, esses dias uma aluna me deu o exemplo do gesso da perna quebrada. O que é o exemplo do gesso da perna quebrada? Imagina que você quebrou a perna e está engessado. Meu, quando você for andar pela rua, você vai ver um monte de gente engessada. Parece que todo mundo está engessado também junto com você. Você nunca terá visto tanta gente engessada como você vê agora que você também está com a perna engessada. Acontece muito também com mulheres grávidas. Mulheres grávidas que passam a caminhar pela rua e de repente só vêem mulheres grávidas ao seu lado. Vem em carrinho de bebê, vem em recém-nascido. Então, essa experiência subjetiva chama-se viés de confirmação. Você resolve comprar uma bicicleta. Você resolve comprar uma bicicleta. E aí, o que acontece? Todo lugar que você vai, você vê uma bicicleta daquela mesma marca. Você quer comprar um carro, de repente acontece com um carro. Você quer comprar um carro, você nunca viu aquela marca, aquele tipo de carro. Quando você para no semáforo, aparece um carro igual àquele. Quando você para no shopping, do lado do seu carro tem um carro igual àquele que você está pensando em comprar. Então, essa é uma experiência simplesmente subjetiva. A sua atenção, o seu foco, de repente, entra numa sintonia que antes você não tinha. Então, quando nós falamos de viés de confirmação, isso tem tudo a ver com aprendizagem. Por quê? Se você resolve, por exemplo, que você quer fazer diplomacia, que você quer ser diplomata, a partir daí você vai começar a ouvir no Jornal Nacional, na televisão, no Facebook, todas aquelas notícias que dizem respeito ao Instituto Rio Branco, à formação do diplomata. Se você quer fazer medicina, de repente, tudo, tudo que estiver relacionado com medicina vai aparecer na sua frente também. Então, essa história do viés de confirmação, ela é muito poderosa. Por quê? Porque se você consegue detectar, se você consegue perceber que você tem um dom, sei lá, para o xadrez, por exemplo, você tem um dom, ou mesmo para a matemática, ou mesmo para o português, ou seja lá, para o que for, quando você detecta esse seu talento, quando você detecta esse seu dom, você instala na sua mente um viés de confirmação. Quando você identifica esse seu talento, você instala no seu cérebro, instala na sua mente, ou você fica com ele instalado na sua mente, esse viés de confirmação. Eu lembro de um garoto que eu conheci que queria ser piloto de avião. Ele queria ser piloto de avião desde muito cedo. Então, ao longo de toda a sua adolescência, ele só pensava em ser piloto de avião. Então, isso é extremamente poderoso para o cara. Por quê? Porque isso acelera a sua aprendizagem. Então, o viés de confirmação é um acelerador de aprendizagem extremamente poderoso. Então, se você tem filhos, idade escolar, e detectam certo talento nessa criança, se você potencializar esse talento, se você estimular esse talento, isso vai facilitar muito a aprendizagem na criança. O grande problema é que quando a gente vai para a escola, a escola não está nem aí para o nosso talento. E lá, o nosso talento é simplesmente assassinado. O nosso talento é assassinado na escola. Então, quando você estabelece esse viés de confirmação, você, portanto, cria dentro da sua mente um processo de aceleração da aprendizagem. E agora, nós vamos falar de aprendizagem antecipatória. Por que aprendizagem antecipatória? Porque você prepara a criança, o jovem, ou você mesmo, para aprender exatamente aquilo que você gosta de aprender. Bom, eu agora estou dentro de um projeto, o que é o meu caso aqui? Eu estou dentro de um projeto de educação à distância. Tudo que diz respeito à educação à distância, aparece dentro do meu foco. Tudo que aparece, tudo que diz respeito à aprendizagem, tudo que diz respeito à tecnologia, que me ajudem a ensiná-lo, a fazer com que você consiga me ouvir, fica aqui, ligado. Ah, hoje eu aprendi que tem um aplicativo que permite que eu converse com você, sei lá, de um jeito assim, um assado. Então, eu estou com esse viés de confirmação instalado na minha mente. O Matheus Lencina está me perguntando como se concentrar mais. Então, Matheus, seguindo aqui a nossa linha, se você tem esse viés de confirmação instalado, você vai ter a sua concentração, digamos, aprimorada quase que mais naturalmente. Percebe? Por quê? Porque agora você está ligado, está antenado nesse assunto que é do seu interesse. O grande problema é quando você tem que se concentrar em algo que você não gosta. Aí dificulta um pouco mais. Se der tempo, a gente vai entrar por aí ainda, tá bom? Porque isso também continua sendo um problema da maioria das pessoas, que é se concentrar numa sala de aula onde você tem uma disciplina chata. Isso é complicado. E às vezes você nem precisa estar na sala de aula, você pode estar aqui, eu no meu escritório, sozinho, estudando um negócio chato e eu me distraio. Então, se der tempo, a gente chega lá ainda, tá bom? Mas na raiz do problema, na raiz do problema da concentração, na raiz do problema da distração, você tem exatamente a necessidade de definir um viés de confirmação. Definir algo que você gosta de fazer. Isso aqui é muito poderoso. Então, quando você tem um viés de confirmação instalado na sua mente, na mente do seu filho, você cria um mecanismo de aprendizagem antecipatória, de antecipação da aprendizagem. Porque a criança ou você mesmo vai ficar preparado para aprender com mais facilidade aquilo que você gosta. E isso torna a sua aprendizagem mais vitalícia, mais permanente, mais perene. Por quê? Porque a criança ou o jovem fica suscetível para aprender o tempo todo. É o exemplo que eu dei do menino que queria ser piloto de avião. O sujeito quer ser engenheiro mecânico, Então, ele só vê programas na televisão que dizem respeito àquelas grandes construções, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, isso incrementa o viés de confirmação e incrementa a aprendizagem. E a aprendizagem se torna uma aprendizagem contínua. Por quê? Porque ela fica sem os intervalos escolares. A escola precisa de intervalo porque a escola é um saco. A escola é um saco. Então, a aprendizagem fica contínua. A aprendizagem fica sem intervalos. Ela fica desvinculada do currículo escolar. Porque agora você está aprendendo algo que você gosta. Por isso que é muito importante a gente tentar, ainda que você já tenha 40 anos, 50 anos, tentar focar a sua aprendizagem dentro de algo que você gosta. Tem um outro livro que não está aqui agora, que chama-se Andragogia, mas diz respeito à aprendizagem de adultos. Está na minha outra biblioteca. Chama-se Andragogia. Andragogia, está em inglês. Então, o adulto só consegue aprender algo que está relacionado ao interesse dele. Porque o adulto já é muito mais seletivo. Se o adulto tiver que aprender alguma coisa que está fora do seu interesse, a aprendizagem vai ficar muito dolorida e muito mais difícil. Dessa forma, a sua aprendizagem se torna uma aprendizagem profunda. Aqui, ela se torna uma aprendizagem verdadeira, eficaz, penetrante, mais poderosa. Ela não é mais uma aprendizagem forçada de véspera de prova. O grande problema, o grande drama nosso é que nós passamos anos, anos, anos e anos aprendendo só para a véspera de prova. A gente nunca aprende algo que a gente quer, que a gente gosta de verdade. Então, a gente passa anos e anos aprendendo, indo atrás de uma aprendizagem forçada. Tudo aquilo que você estudou na véspera da prova, para a prova, você não aprenderá de verdade. Você vai esquecer 95% desse conteúdo. É por isso que a gente tem que alinhar a nossa aprendizagem com algo que a gente gosta. Até mesmo a escola, ela pode nos ajudar a aprimorar aquilo que a gente gosta de aprender. Aquilo que a gente gosta de estudar, aquilo que a gente gosta de fazer. É por isso que eu estou usando aqui as expressões jocosas, umas expressões brincalhonas de aprendizagem magnética, vou colocar mais aqui no centro, aprendizagem magnética versus aprendizagem da martelada. A aprendizagem da martelada é essa aprendizagem da escola, não é? A aprendizagem da escola que fica martelando esse monte de coisa que a gente não gosta na nossa cabeça. E a aprendizagem magnética é essa aprendizagem que o conteúdo, ele vem para nós, o conteúdo, ele vem para nós, ele é atraído para nós quase que espontaneamente. Então, essa é que é a grande vantagem, deixa eu diminuir, vou diminuir um pouquinho a tela aqui agora para vocês verem o conjunto do que nós falamos, tá bom? Então, essa é que é a grande vantagem, essa é que é a grande vantagem da chamada do viés de confirmação. Do viés de confirmação. Você estabelecendo um viés de confirmação, você acelera a sua aprendizagem. Isso é que é muito importante. Então, aqui, deixa eu ampliar de novo. Você estabelecendo um viés de confirmação, você acelera a sua aprendizagem. E como é que você estabelece um viés de confirmação? Como é que você estabelece um viés de confirmação? Identificando o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer, bem no centro da terra, tá vendo? O que você gosta de fazer, o que você faz bem feito, aquilo pelo qual você demonstra um certo interesse. Quando você consegue ter interesse, você percebe o quê? Você descobre um talento seu, um gosto seu, uma preferência sua. Então, se a sua aprendizagem está alinhada com esse gosto, com esse talento, com essa preferência, a sua aprendizagem fica mais acelerada. A Janete, ela tá conversando comigo aqui. A Janete, estou fazendo direito. Como fazer para ter mais facilidade, para aprender mais facilmente os assuntos? Janete, eu também fiz o direito com, acho que, 30 e poucos anos de idade. Tá bem? Foi minha segunda faculdade. E a melhor forma de você aprender o direito é tentar associar as situações que você... A teoria que você está aprendendo com estudos de caso. Quanto mais você conseguir visualizar estudos de caso, mais concreta vai ficar a sua aprendizagem. Porque o direito é uma disciplina muito teórica. Muito teórica. Então, nós aprendemos mais facilmente com estudos de caso. Quando você estiver estudando direito civil, processo civil, o que for, você tenta sempre visualizar a aplicação daquela lei. Tenta sempre visualizar a aplicação daquilo que você está estudando num estudo de caso. Procura jurisprudência, procura sentenças que, de alguma forma, transcrevam, tratem do assunto que você está estudando. Isso vai facilitar muito a sua aprendizagem. Tá bem? Bom, para estabelecer o viés de confirmação, é importante que você também consiga detectar a sua inteligência predominante. Isso é o que acontece muito quando a criança é ainda pequena. Ou também quando você percebe que você descobriu algo seu. Puxa, isso não é só um gosto excêntrico. Isso é uma habilidade que eu possuo. Isso é um talento. Então, pode ser que, depois de estudar aqui as inteligências múltiplas, você perceba que você tem um gosto. E esse gosto, essa é a sua preferência, esse seu talento, não é apenas algo excêntrico. Mas é uma habilidade que você possui. De repente você gosta de jardinagem. Eu tenho um jardim grande aqui em casa. Eu adoro mexer no jardim, adoro. Então, pode ser que isso não seja apenas um gosto. Pode ser que isso seja um talento. Pode ser que isso seja um talento. Mas nunca te falaram que esse seu talento poderia ser desenvolvido. Percebem? Então, é isso que a gente tem que perceber. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual é a sua preferência? Qual é a inteligência predominante? Qual é a inteligência predominante? Pode ser que a inteligência predominante não esteja no seu cérebro, esteja nas suas mãos, esteja nas suas pernas, esteja no seu corpo, esteja na musicalidade, nos seus ouvidos. É como se a inteligência não estivesse só no seu cérebro, mas como se a inteligência estivesse espalhada pelo seu corpo todo. Porque, afinal de contas, o cérebro está aqui guardadinho, mas ele está ligado com toda a sua vida. Então, a inteligência, você tem que deixar de entender a inteligência como algo que está no seu cérebro para entender a inteligência como algo que está espalhado por todo o seu corpo. E isso é verdade, porque o seu sistema nervoso começa lá na ponta do seu dedinho e acaba aqui em cima. Tá bom? Então, é tarefa de quem a identificação precoce desse talento? Dos pais. Dos pais. Os pais, geralmente, têm essa surpresa. Nossa, essa criança desenha tão bem. Nossa, essa criança faz isso tão bem. Então, mas enquanto é criança, tudo bem dele ter essa aptidão. Mas depois que ele vai para a escola, ele tem que perder essa aptidão. A minha filha, ela gosta de desenhar. Desde pequenininha, ela gosta de desenhar. Gosta de desenhar. Então, desde pequenininha, ela está em escolas, escola de arte, escola de desenho. Hoje, ela consegue olhar para mim, ela olha para mim e faz um retrato. Com lápis. Com lápis. Não, ela faz um retrato sem precisar tirar uma fotografia minha. Mas esse talento, esse talento foi desenvolvido desde pequenininho. O meu outro filho começou a gostar de matemática quando pequenininho também. Uma vez, eu fiz uma pergunta para ele. Eu dei duas moedinhas de 25 centavos para ele. Ele era pequeno, pequeno. Eu falei, quanto dá isso aí? Dá 50, pai. Eu falei, mas como você sabe dar 50? Como você fez tão rápido essa conta? Porque ele respondeu na hora. Ele falou assim, eu peguei os 20 dessa moeda, separei. Peguei os 20 dessa outra moeda, separei. Peguei os 2, 5 que sobraram. Somei e deu 10. Eu somei 20 com 20 com 10, deu 50. Então, ele era muito pequeno. Não sei se ele tinha 5, 6 anos, não sei. Mas o que aconteceu? Ele criou um mecanismo que, assim, do jeito que eu estou falando, pode parecer até mais complicado. Mas naturalmente ele fez isso. Separar os valores da moeda, somar separadamente e juntar tudo. Então, eu falei, pô, esse moleque tem dom para matemática. Feio o moleque no Kumon. Agora, algumas semanas atrás, ele acabou o Kumon. Chegou no nível O do Kumon. Então, é detectar o talento da criança o mais rapidamente possível. Tá bem? Porque isso vai facilitar a aprendizagem dela. Pode ser que ele vá mal em história, pode ser que ele vá mal em português. Mas o importante é que ele vá bem em alguma coisa. Não dá para ele ir bem em tudo. Percebe? Querer que o sujeito tire 10 em todas as disciplinas é bobeira. Porque ele não vai ser bom em nada. Ele não vai ser bom em nada. Ele só vai ser bom, sabe o quê? Em tirar 10. Ser bom em tirar 10 não tem valor. O que tem valor é ser bom em alguma coisa de verdade. Ser bom em alguma coisa de verdade. Então, não adianta tirar 10 em tudo, porque o cara que tira 10 em tudo, ele não é bom em nada. Ele só é bom em tirar 10 na prova. Tá bom? E chega uma hora que as provas acabam. E o cara vai ter que enfrentar a vida no trabalho, vai ter que enfrentar a vida com seus talentos. Tá bem? Muito bem. Então, agora eu vou falar de um outro viés de confirmação. O outro viés de confirmação é o estabelecimento de metas de estudo. Então, no curso Como Estudar, nós temos lá um módulo grande dentro das estratégias que eu falo das metas de estudo. Mas as metas de estudo, elas não são o assunto nosso aqui hoje. Mas estabelecer metas de estudo ajuda também. Porque você vai colocar dentro do seu estudo um viés de confirmação muito poderoso. Aqui eu vou abrir esse viés de confirmação aqui pra vocês. Tá bom? Vou abrir aqui, ó, no mapa mental. Mas é a repetição do que está lá em cima. O viés de confirmação do estabelecimento de metas acelera a sua aprendizagem. E você tem a aprendizagem antecipatória, vitalícia, contínua, aprendizagem profunda, aprendizagem magnética versus a aprendizagem da martelada. Tá bom? Então, nós não vamos aprofundar isso aqui porque é a repetição do que eu já disse lá em cima. Eu só antecipo que dentro do nosso curso, você tem lá uma sessão sobre as smart metas. Então, no curso, vocês vão ter as smart metas, que são as metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizadas. Dentro da relevância das metas, você tem o Ikigai. O Ikigai é uma coisa maravilhosa, linda, linda de morrer, que eu aprendi muito, muito, muito recentemente. Se você for lá no meu site, comoestudar.com.br, você vai encontrar uma imagem bonita do Ikigai. Se você puser no Google também, você vai encontrar o Ikigai lá. E dentro do curso, você vai ter uma aula sobre motivação. E dentro da aula sobre motivação, você vai ver o que é o Ikigai. Mas eu vou simplificar aqui muito, muito rapidamente. O Ikigai é uma expressão japonesa, mas ele tem um esquema, um esquema que eu não vou conseguir passar aqui pra vocês agora. Que é a intersecção entre quatro dimensões da nossa vida. Vou deixar bem grande aqui. A primeira esfera, a primeira bola é o eu amo fazer isso. Então, o que você gosta de fazer, cara? Isso que é importante. O que o seu filho gosta de fazer? Tá bom? Depois, eu sou bom fazendo isso. Eu sou bom fazendo isso. Eu amo fazer isso. Eu sou bom fazendo isso. Depois, eu sou pago para fazer isso. O seu filho pode ser que não seja pago, mas um dia ele vai ser pago pra fazer alguma coisa. Então, seria muito bom que ele fosse pago pra fazer algo que ele ama e algo no qual ele tem maestria. Algo no qual ele tem uma certa expertise. E depois, uma coisa que é muito importante é o propósito. O mundo precisa disso. Veja só que beleza. Veja só que delícia existencial isso. Eu amo fazer isso. Eu sou bom pra fazer isso. Eu sou pago fazendo isso. Eu ainda ajudo os outros fazendo isso. Percebem? Então, quando você consegue juntar essas quatro dimensões, você consegue montar o que os japoneses chamam de Ikigai. Você consegue encontrar aquilo que é o núcleo da sua satisfação. Então, desculpem a tela desarrumada, mas aqui, olha só. Aquilo que você ama, aquilo que você é bom fazer, aquilo que você é pago para fazer, aquilo que o mundo precisa. Quando você cruza aquilo que você ama com aquilo que você é bom, você tem a paixão. Quando você cruza aquilo que você é bom em fazer com aquilo pelo qual você é pago para fazer, você tem a sua profissão. Quando você cruza aquilo que você é pago para fazer com aquilo que o mundo precisa, você tem a sua vocação. Quando você cruza aquilo que você ama fazer com aquilo que o mundo precisa, você tem a sua missão. Quando você faz a intersecção, faz o arranjo ali, né? Desse conjunto entre a paixão, a missão, a profissão e a vocação. Quando você junta paixão, profissão, missão e vocação, você tem o seu Ikigai. Lá no curso, eu trato disso com quase uma hora, uma hora, duas horas. Por quê? Porque existe um livro chamado Motivação 3.0. É um livro escrito por psicólogos, neurocientistas, estudantes de RH, profissionais do RH, perdão. E esses caras estão falando com os termos das ciências sociais e das ciências humanas. Esse cara, o Daniel Pink, ele está falando da Motivação 3.0. E o que ele está falando da Motivação 3.0 não é outra coisa, senão o próprio Ikigai. Então, como eu li o livro, eu percebi que é exatamente a mesma coisa. Ele só usa palavras diferentes. Olha que bonitinho que ficou, todo colorido, tá vendo? Então ele fala que o sujeito tem que ter autonomia, e a autonomia dele está relacionada com aquilo que ele gosta. A maestria, a excelência, a expertise, eu sou bom nisso. O propósito é aquilo que o mundo precisa, e a remuneração é aquilo pelo qual eu sou pago. Então, eu tirei o Ikigai da tradição japonesa, mas nós temos aí cientistas sociais falando exatamente disso. Exatamente da Motivação 3.0. Pessoal, então, aqui, sintetizando, sintetizando o que eu queria falar pra vocês. Veja, isso aqui é só um pedacinho do curso, hein? É só um pedacinho do curso. Depois, dentro das estratégias, ainda tem o perfil do estudante, tá? Depois, olha o que vai acontecer agora. Cuidado, pra você não ficar agarrado no que vai acontecer. Dentro das... vou abrir aqui o gráfico, ó. Tipos de inteligências. Aí você tem todas as inteligências. Depois, inteligência sinestésica ou corporal. Aí lá, vou apresentar pra vocês a descrição, as habilidades, a capacidade, a abertura, a relação com as outras inteligências, o que acontece, os estímulos e os exemplos da inteligência sinestésica ou corporal. Depois, tem a sonora ou musical. É a mesma coisa. E assim vai, tá vendo? Eu vou abrindo aqui, ó. Então, tudo isso aqui é um pedacinho do conteúdo do nosso curso, como estudar. Além disso, a Mônica tá perguntando. Mônica, perdão, professor, eu adoro aprender, mas estudar existe uma disciplina muito grande. Como organizar o estudo e ainda ter uma vida pessoal? Então, Mônica, isso aqui faz parte do que eu chamo das táticas de estudo. Das táticas. Tá fora do meu assunto agora. Mas, olha lá, dentro das táticas, nós temos alguns assuntos que é como organizar o seu sono, o seu local de estudo, o seu material de estudo, a atividade física, o seu horário de estudo. Então, tudo isso. Eu vou fazer algo até que não estava preparado aqui. Vou improvisar agora, viu, Mônica? Quer ver, ó? Eu vou puxar pra vocês, pra vocês verem, sabe o quê? A própria tela do curso, pra vocês verem tudo que a gente vai trabalhar dentro do curso. E nem tá tudo aqui dentro ainda. Olha só, vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vai funcionar, porque isso aqui eu tô improvisando. Isso aqui é agora. Isso aqui não estava previsto. Isso aqui é a tela do meu curso. Tá bom? Isso aqui não estava previsto. Mas vou fazer aqui, olha só. Aqui nós temos as boas-vindas, orientações gerais, estratégias, estratégias. Aqui eu estou puxando pra cima, tá? Aqui são as aulas do curso. E nem estão todas as aulas aqui. Por enquanto nós temos... Você consegue ver aí, eu acho, né? Tá vendo? Isso aqui é a área de membros do meu curso. A área de membros do curso Como Estudar. Então o pessoal do Facebook não vai conseguir ver. Que pena, que chato. Mas não tem problema. Você vai poder ver o Hangout depois gravado também. Isso aqui vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar pra vocês também. Tá bom? E olha só, orientações gerais sobre o curso. Aqui você tem as boas-vindas. E aqui estou eu falando aqui, dando as boas-vindas pra você dentro do curso. Tá bom? Depois tem aqui as estratégias. E aqui começa a motivação. Você está vendo aí do lado esquerdo. Do lado esquerdo, orientações pra aproveitar melhor o curso. Motivação parte 1, motivação parte 2, parte 3, parte 4. As quatro habilidades essenciais que você precisa conhecer. Depois você tem aqui as smart metas. Então as aulas sobre as smart metas. Depois as smart metas aplicadas ao estudo. Duas aulas sobre as smart metas aplicadas ao estudo. Depois o perfil do estudante. O perfil do estudante. Depois temos aqui táticas. Tá bem? As táticas não estão todas colocadas aqui. Temos a sequência da leitura extrema. Dicas sobre como você deve ler corretamente. Depois as aulas, Mônica, pra você entender como organizar o seu ciclo de estudo. As aulas pra você organizar o seu horário de estudo. Depois 30 microaulas pra você... Olha só quanta aula pra você... 32 microaulas pra você organizar o seu horário de estudo. Depois como fazer... Então, lá em cima como fazer anotações. Agora como fazer... Perdão, lá em cima como fazer a leitura aqui. Embaixo como fazer anotações. Depois como fazer a revisão dos estudos. A revisão dos estudos. Algumas aulas extras. Tá bem? E aqui não aparece ainda, porque eu ainda não publiquei. As aulas sobre as inteligências múltiplas. Tá bem? As aulas sobre as inteligências múltiplas não aparecem aqui ainda. Porque elas serão liberadas no momento posterior ao início do curso. E depois as aulas sobre as habilidades de Leonardo da Vinci. Depois as aulas de avaliação do DASH, que é o diagnóstico e avaliação dos seus hábitos de estudos. Enfim, isso aqui é só o que eu estou lembrando. Porque tem coisas que ainda não foram publicadas. Porque eu libero o curso, libero parte do curso agora. E libero outra parte do curso dentro de 30 dias. Tá bem? E também faço alguns ajustes justamente em função da demanda. Da demanda dos alunos. Da demanda daquilo que os colegas, que os alunos estão pedindo para que eu ensine. Então, isso aqui, isso que eu mostrei a vocês, é apenas a parte do curso que está liberada. Ainda tem quase o mesmo tanto para ser liberado daqui 30 dias. Depois que você adquire o curso, caso você queira adquirir o curso, o curso está baratíssimo. Então agora eu vou gastar 10 minutos aqui só para falar sobre o curso. Tá bem? Foram 45 minutos já, já foram 45 minutos de aula. Eu agradeço a audiência porque vocês foram fiéis aí. A audiência só está crescendo. Quem começou está aqui até agora. Muito obrigado pelo prestígio. Tá bem? Então agora eu vou falar aqui rapidinho, 5, 10 minutos, sobre o curso. Já mostrei para você a estrutura do curso. Alguma coisa? Já falei alguma coisa para você sobre a estrutura do curso. Agora eu vou falar sobre algumas outras características do curso. Quando você se matricula numa escola, num curso, o que acontece? É você que vai para o curso. É só você que vai para o curso. Não é mais ninguém. Então, mas o que vai acontecer conosco aqui é o seguinte. Você vai se matricular nesse curso e você vai poder levar consigo seu irmão, seu tio, sua tia, um parente seu, mãe e outro parente seu. Então, você vai comprar o curso, você adquirindo o nosso curso, você vai ter direito a mais 4 participantes da sua família. Então, você e mais 4. Por que isso? Porque a aprendizagem, gente, a aprendizagem é algo que tem como meio privilegiado a família. Percebem? A sua casa, o lugar que você mora. A família é uma rede de aprendizagem profunda. É um lugar de aprendizado profundo. Então, não adianta muitas vezes você fazer o curso sozinho se os seus familiares não estão muito sintonizados com o que você está fazendo. Já aconteceu de eu estar aqui estudando e alguém falar assim para mim, Rubens, já que você não está fazendo nada, vai na padaria comprar um pãozinho para mim? Como que eu não estou fazendo nada? Estou estudando. Tem coisa mais importante do que incrementar, aumentar a minha inteligência, o meu conhecimento. Não tem nada mais importante que isso. Percebem? E não passa só por isso. Eu vejo aqui, hoje, o meu filho pediu um livro para ler. E que livro que eu dei para ele? É um livro de um autor que eu conheço. Eu acabei de oferecer para ele o Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Ele leu o Pêndulo de Foucault e agora queria um outro livro. Eu ia dar o nome da Rosa, mas eu não achei o nome da Rosa. Mas dei para ele o Cemitério de Praga, que é um dos livros mais novos do Humberto Eco, que morreu recentemente. Mas isso é coisa da família. Coisa da família. Pai, o que eu leio agora? Pai, o que eu leio agora? Então, isso é legal. Por quê? Porque é a família potencializando, incrementando a aprendizagem dela mesma. Às vezes, meu filho vem com um negócio, pai, vê isso aqui. Minha filha vê, pai, vê isso aqui. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. E aqui em casa é uma rede de aprendizagem. Somos nós três aqui e nós formamos uma espécie de rede de aprendizagem. Nós três. Porque nós trocamos informações, um comenta com o outro, que está lendo, que está estudando. Às vezes, olha o que eu tenho que ouvir. Pai, você não tinha que estar estudando, você não tinha que estar fazendo isso, você está aí vendo série, vendo filme. Então, às vezes, são eles que me corrigem quando eles percebem que eu estou distraído. Está vendo? Então, isso é um ambiente profundo de aprendizagem. Então, nesse curso, caso você adquira o curso, você vai poder partilhar o login com mais quatro pessoas da sua família. E não é só isso, não. Qualquer curso que você compre, quando você vai para o Facebook, os cursos hoje fazem isso, né? Eles criam uma comunidade fechada no Facebook para todos os participantes do curso. Mas só para quem tem o login. No nosso caso, não. No nosso caso, você vai fazer o que eu disse que ninguém faz. Você vai poder levar papai, mamãe, titi, titio, cachorrinho, todo mundo que você quiser para a comunidade do Facebook. Por quê? Porque eu tenho essa coisa na minha cabeça, que a aprendizagem não é algo que você faz sozinho. Você está aqui me ouvindo, por quê? Porque, de alguma forma, eu tenho alguma coisa para te passar, tá? O Jaime ali tem alguma coisa para me ensinar. A Mônica tem alguma coisa para me ensinar também, tá? O Hilton também. Ontem, eu discuti com o Hilton um pouco de filosofia, de ética, pelo WhatsApp. Olha só que beleza. Eu falei alguma coisa para ele e ele falou alguma coisa para mim. Por quê? Porque aprendizagem é isso. Aprendizagem é troca. Aprendizagem é troca de conhecimento. Então, eu quero oferecer isso para a sua família. E isso, por incrível que pareça, olha que loucura. Sabe quanto vai custar para você? Vocês devem ter visto um valor aí de R$ 1.898,00, que é o preço do curso. Mas, olha só. Se você comprar hoje uma bala de R$ 0,52,00, uma bala para você, uma bala para cada um dos membros da sua família, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, olha. Eu deixei vocês vendo uma tela parada lá, que falta de graça. Então, se você comprar hoje uma bala de R$ 0,52,00 para você e para a sua família, cinco balinhas, isso vai dar R$ 2,60,00. É uma mixaria. E você vai ter acesso ao nosso curso por dois anos. Não é que o curso dura dois anos. Você pode fazer o curso em 40 dias, tá bem? Você vai esperar passar os 30 primeiros dias, porque depois eu libero o resto do conteúdo que falta liberar, tá? E aí, o que acontece? Você pode acabar o seu curso em 35, 40 dias. Não é o que eu aconselho. Eu quero que você faça o curso de forma tranquila, de forma profunda, tá bem? Para você assimilar o curso com mais rigor, com mais profundidade e com mais aproveitamento. Mas você vai ter esse curso, você vai ter dois anos para fazer esse curso. Se você multiplicar os R$ 2,60,00 das cinco balinhas diárias para você e para os seus quatro familiares, multiplicar isso por 730 dias, eu acho, né? Que tem dois anos, isso vai dar o valor do curso, que é R$ 1.898,00. Então, o curso está muito barato, muito barato. E você, além disso, vai ter alguns bônus. Você vai ter... Depois eu vou passar isso direitinho para você por e-mail, tá bem? Porque agora eu não estou com todas as informações na minha cabeça. Mas você vai ter direito a uma aula particular comigo, tá bem? Depois que você fizer o curso, já tiver mais ou menos aproveitado o conteúdo, você vai ter direito... Você vai ter direito a uma hora de aula particular comigo, assim, por aqui, né? Pelo Facebook, pelo Skype, pelo Messenger, qualquer coisa assim. Ou se você quiser, pode até ser mesmo uma hora com os seus familiares juntos. Eu sento aqui, você junta a sua família aí, os quatro, cinco aí do lado, e a gente conversa, a gente conversa juntos, tá bem? Para a gente tentar arrumar, ajustar alguma coisinha a mais. Além disso, ao longo do curso, eu vou fazer webinários, webinários como esse, né? Aulas como essa, ao vivo, e você vai poder participar dessas aulas. Ali atrás, ali atrás, você deve estar vendo todos os livros que estão envolvidos aqui nesse processo de aprendizagem, tá bem? Então, muita coisa eu já li e muita coisa eu ainda estou lendo. Então, todas as atualizações, todas as atualizações que eu fizer durante esses dois anos do curso, você terá acesso a todas elas sem precisar pagar mais nada. Porque veja só, esse livro aqui, ó, primeira edição, primeira edição, muito bem. Aí o autor foi lá e atualizou o livro. Ele pôs lá mais um ou dois capítulos no livro. Eu não ganho o livro de novo de graça. Eu tenho que ir lá e comprar de novo a segunda edição do livro. Não é assim? Pois bem, no nosso curso, não é assim. No nosso curso, durante dois anos, tudo que eu puser de atualização no curso, todas as novidades que eu for aprendendo e que eu for adicionando, colocando no curso, durante os dois anos, você vai ter também direito, direito a assistir. Tá bem? Então, do curso é mais ou menos isso. A respeito do curso é mais ou menos isso. Eu acho que faltou algum bônus aqui. Faltou o webinário, as atualizações, o acompanhamento de uma hora individual, as quatro pessoas da família. Faltou um bônus que eu não tô lembrando porque eu não anotei. Por isso que anotar é muito importante. Mas agora, agora, o que eu quero, o que eu quero é que vocês passem agora perguntas pra gente, pra que eu possa ajudá-los, ajudá-los a responder as suas perguntas. Tá bom? Eu tenho aqui uma pergunta da Mônica Lopes. Professor, adoro aprender, mas estudar exige uma disciplina muito grande. Como organizar o estudo e ainda ter uma vida pessoal? Então, eu já li a sua pergunta, né, Mônica? E eu falei ali das táticas, onde eu ensino questões relativas ao sono do estudante, a organização do local, a organização do material, do seu estudo, né? Já falei também alguma coisa a respeito do aprendizado de idioma que você me perguntou. Então, a questão aqui é a seguinte. O aprendizado, ele ocorre mais naturalmente e mais facilmente quando o seu ambiente está organizado. Então, durante o curso, eu vou ensiná-lo a organizar a sua leitura, a organizar o seu material de estudo, a organizar o seu local de estudo, a fazer do sono o seu amigo. O sono, pra muitos estudantes, é um inimigo. Mas não. Aqui nós vamos mostrar pra vocês que o sono é seu amigo. O sono, na verdade, é o maior parceiro da sua aprendizagem. É por meio... Durante o sono que você consegue fixar aquilo que você aprende. Então, o sono é absolutamente necessário. Então, Mônica, a ideia é essa. Organizar um grupo de estudo ajuda. Estudar sozinho é chato. Juntar habilidades ajuda. Claro que ajuda. Agora, você tem que ver... Você tem que ver... O grupo, né? Quando a gente é muito jovem, às vezes o grupo pode atrapalhar. Mas, muitas vezes, o grupo também pode ajudar. Se for um grupo maduro, se for um grupo que efetivamente esteja interessado. É claro, a aprendizagem, como eu acabei de falar, ela é justamente isso que eu falei. Algo que fica potencializado com a rede, com a família, com outras pessoas. Então, quanto mais pessoas pra você trocar informação, mais facilita a sua aprendizagem. Não tem dúvida alguma. Agora, geralmente, quando a gente é adolescente, a galera se reúne pra estudar e não estuda nada. Mas o estudo em grupo... Ainda mais hoje. Quando a gente fala em estudo em grupo, a gente pensa assim... Ah, vamos estudar em grupo, em grupo na minha casa. Não. Estudar em grupo hoje é estudar em grupo pela internet. É estudar em grupo pelo Facebook. Estudar em grupo pelo WhatsApp. Eu tenho dois grupos de WhatsApp aqui, de estudantes como eu, que estudam coisas que eu estou estudando. E nós trocamos informações toda hora. E esse grupo corrigiu uma série de coisas minhas a respeito do que eu estava estudando. Eu corrigi uma série de outras coisas que os colegas estavam fazendo. Então, a aprendizagem em grupo, ela também pode ser tratada como um mecanismo de aceleração da aprendizagem. Tá bom, Mônica? Vamos ver aqui. Olá, professor. Já fiz vários testes onde foi considerado que minha inteligência mais apurada é auditiva. Quais as principais dicas para que meu estudo e aprendizado seja mais eficaz? Então, para quem hoje tem uma aprendizagem mais auditiva, o que é muito poderoso? Nós temos aí os podcasts. Tem tanta gente fazendo podcasts. O Soundcast, podcast, naquela página da Apple. Você tem podcasts para aprender ética, para aprender filosofia, para aprender inglês, para aprender francês. Então, o que nós temos de conteúdo gratuito, o que nós temos de conteúdo em vídeo, o que nós temos de conteúdo em áudio, pela internet afora, é algo absolutamente impressionante. Então, você tem que valorizar exatamente isso. Porque tem gente que precisa ver, ver alguma coisa. Tem gente que precisa ouvir. Então, aquele que precisa ouvir, às vezes tem mais dificuldade com a leitura. Mas, há uma extra... Ah, então eu não vou ler, já que eu sou auditivo e não preciso ler. Não, claro que você lê. Só que, geralmente, o auditivo, ele faz o quê? Ele lê ouvindo a própria voz. Então, ele lê em voz alta. Ou então, ele lê ouvindo aquela vozinha, né? Aquela vozinha, aquela voz mental dele. Isso tem um probleminha, porque você pode... A velocidade dos seus olhos, ela é mais rápida do que a velocidade da sua boca. Então, se você está lendo sem falar, você lê com mais rapidez. As técnicas de leitura dinâmica ensinam você, justamente, a tirar essa voz mental da sua cabeça. Mas, se você é um cara auditivo e precisa ouvir isso na sua cabeça, ou precisa ler em voz alta, cara, é assim que você vai fazer. É assim que você vai fazer. Tá? Talvez, você é sinal auditivo, talvez você goste de ouvir alguém explicando pra você a matéria. Ou então, você mesmo pode explicar pra você a matéria. Você estudou e você começa a falar a matéria pra você mesmo em voz alta. A Gleice, preciso gravar uma enorme quantidade de conteúdo em curto espaço de tempo na faculdade. Pois é, Gleice. Uma coisa mais importante... Eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Porque isso é fundamental. Você gosta do curso que você está fazendo? Se você gosta do curso que você está fazendo, isso já é um viés de confirmação, já é um acelerador da sua aprendizagem. Tá bom? Pra você... Eu vou falar aqui em duas linhas, tá bom? Porque tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui. Mas pra você aprender esse conteúdo num espaço de tempo maior, você tem que fazer boas anotações daquilo que você lê, daquilo que você ouve em sala de aula. Tá bem? Fazer boas anotações e voltar pras suas anotações numa determinada frequência. E essa frequência eu ensino justamente no curso, quando eu falo das revisões do estudo. Eu falo que você tem que fazer uma revisão zero, uma revisão quase que imediata, uma revisão dentro de, no máximo, uma semana, depois uma revisão dentro de dois meses, e depois eu falo de outras revisões por meio de exercícios e coisa e tal. Tá bom? Então, não adianta, não adianta, atenção, não adianta você revisar um assunto 15 vezes no mesmo dia. Isso é o que todo mundo faz. Isso é o que muita gente faz. Você pega um assunto X, estuda aquilo 15 vezes no dia, revisa aquilo 15 vezes, e acha que isso vai funcionar pro seu cérebro. Não, não é assim que funciona. Tá bom? Você tem que dar espaço pra quê? Pra você dormir, pra você fixar a matéria, e pra você recuperar a matéria algum tempo depois. Revisar 15 vezes no mesmo dia te dá uma sensação falsa de aprendizagem. Você tem que revisar depois de 24 horas, depois de 7 dias, tá bom? De 24 horas não necessariamente, mas se conseguir dentro de 24 horas, ótimo. Tá bom? Mas depois de 7 dias, depois de 2 meses, e depois com exercícios recorrentes. E dessa forma, você consegue fixar melhor a matéria, sobretudo quando ela tem um conteúdo muito extenso. Meus amigos, meus amigos, deu uma hora certinho aqui no meu cronômetro. Dá pra alguns, talvez tenha dado até uma hora e meia, um pouco mais de uma hora. Tá bom? Mas eu não quero exagerar no tempo. Caso vocês ainda tenham alguma pergunta, vocês podem mandar pra mim. Mas eu estou praticamente dando aqui por encerrado o nosso Hangout e a nossa live. Tá bem? Era isso que eu tinha que falar pra vocês. O que é mais importante é que na minha lista, na minha lista de e-mails, tinha aproximadamente 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. E estou divulgando o curso e o curso está muito bom, o curso está excelente. O curso atende a essa demanda das famílias, a essa demanda dos adolescentes, a demanda de adultos. Só que as vagas são escassas, as vagas são poucas, as vagas são limitadíssimas, tá bem? As vagas são limitadas. Então, dentro de pouco tempo, as vagas estarão ocupadas e eu terei que fechar e não poderei mais ultrapassar o meu limite de vagas. Então, caso você tenha interesse, caso você tenha interesse, aproveite pra adquirir o curso o mais rápido possível. Porque eu não posso garantir que eu vá oferecer o curso no próximo mês, ou daqui dois meses, ou daqui três meses. Eu efetivamente não sei quando que eu vou abrir a próxima turma, tá bem? Então, isso eu não posso garantir pra vocês quando será aberta a próxima turma. Então, a hora é agora. A hora de você entrar nessa turma e de aproveitar esse curso, que é um curso de altíssimo nível. Eu garanto pra vocês que não há no Brasil nenhum curso com técnicas, estratégias e táticas de aprendizagem com a profundidade com a qual eu estou tratando essas estratégias, essas táticas e essas técnicas. Então, agora é o momento de você aproveitar também. Porque isso, eu digo assim, se você fizer esse curso em 35, 45 dias, você vai ganhar 30 anos de aprendizagem. Você vai ganhar o resto da sua vida de aprendizagem. Porque você vai se colocar na rota. E é aquilo que eu sempre falo. Você tem que aprender todo dia e aprender todo dia pro resto da vida. Um exemplo que eu dei um dia desses, foi uma situação chata, né? Mas eu vou usar de exemplo aqui. Meu pai ficou doente quatro anos atrás. Passou 108 dias na UTI. Muito tempo na UTI. Sofreu muito na UTI. E eu queria entender o que estava acontecendo com o meu pai ali. E eu comprei três, quatro livros sobre UTI, sobre tratamento na UTI. Porque é um tratamento muito truculento, muito duro. E eu queria entender se meu pai estava sendo tratado bem. Eu comprei aqueles livros pra entender, pra aprender, pra saber o que estava acontecendo. Então, eu tive, eu que não sou médico, que não sou nada, mas queria saber o que estava acontecendo com o meu pai. Certo? Então, agora, nesse mundo da internet, do digital, eu estou aprendendo um monte de outras coisas também. Pra, justamente, pra poder ensiná-los da forma mais eficaz, da forma mais adequada. Usando as ferramentas mais importantes, tá bem? Então, aprendizagem é algo que a gente não pode, não pode negligenciar. Porque se você hoje não tem a sua cabeça no futuro, amanhã você vai viver no passado, cara. Amanhã você vai viver no passado. E pra você não ser um museu depois de amanhã, você precisa se atualizar. E pra se atualizar, você precisa aprender. A aprendizagem é algo que, feliz ou infelizmente, ela não, ela não, não, você não pode negligenciar. Você não pode abandonar o seu desejo de aprender qualquer coisa. Tá bem? Então, eu agradeço mais uma vez e espero que você consiga aí disputar uma vaga com os seus colegas. Porque, graças a Deus, eu tenho percebido que eu tenho muito interesse no curso. E vai ser muito bom contar com você lá dentro da área de membros, justamente lá naquela página que eu mostrei pra você, que estão todas as nossas aulas e tudo mais. Então, mais uma vez, a equipe tem mais alguma coisa pra me dizer aqui ou não? Já acabou, né? Então tá bom, já deu o nosso tempo, já deu o nosso tempo. Eu agradeço mais uma vez a nossa presença de vocês, tá bem? E em breve, em breve, a gente vai se ver de novo. Combinado? Grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho